Olá minha amiga, olá meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, estou aqui hoje novamente prosseguindo o estudo do nosso livro Sabedoria do Evangelho, volume 1. A gente está hoje falando sobre o Cântico de Zacarias. Pois bem, Zacarias, pai de João Batista, havia ficado mudo e provavelmente surdo por conta da dúvida que ele lançou frente ao que foi trazido para ele pelo arcanjo Gabriel. Pois agora nós estamos com a oportunidade de entender simbolicamente o Cântico que ele entorou profeticamente, ou seja, mediunicamente, após o nascimento do seu filho, quando ele escreve na tabuinha que o nome do filho deveria ser João. E aí ele recebe de volta, não só a sua voz, mas também o dom da profecia, ou seja, a mediunidade. Maravilha! Então vamos prosseguir nosso estudo, vamos continuar a nossa leitura, vamos lá! O Cântico de Zacarias, que está descrito por Lucas no seu capítulo 1, versículo de 67 a 80. Ele começa dizendo que Zacarias, seu pai, ficou cheio de um Espírito Santo e profetizou dizendo, abre aspas, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque veio visitar e trazer resgate a seu povo e nos suscitou um libertador poderoso na casa de Davi, seu servo, abre parênteses, como anunciara desde tempos imemoriais pela boca de seus santos profetas, veja parênteses, para nos livrar de nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para ousar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de concedernos que, livres da mão de nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça, diante dele por todos os nossos dias. Sim, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor preparando os seus caminhos para dar a seu povo o conhecimento da salvação, que consiste na rejeição de seus erros devido ao amor misericordioso de nosso Deus, pelo qual nos visitam o Sol do Alto, para iluminar os que estão sentados nas trevas e na sombra da morte, para dirigir nossos passos no caminho da paz. Fecha parênteses. Continuando o texto. Ora, o menino crescia e se fortificava em espírito e habitava nos desertos até o dia de sua manifestação a Israel. Olha que interessante, né? Aqui, novamente, aparece aquela expressão cheio de um Espírito Santo, ou seja, medionizado, incorporado psicofonicamente por um bom Espírito, é porque o texto é escrito em grego sem artigo. E aí mais é acentuada a incorporação por conta do verbo utilizado em grego, que é o verbo erprofitesem, que significa o quê? Vem do verbo profitevo, que significa profetizou, ou seja, falou como um intermediário, como um médium, porque a palavra grega profeta significa médium. Então a gente divide aí esse cântico em duas partes. A parte primeira, que é de louvor a Deus pela era messiânica que começa, que é dos versículos 68 a 75, e também o papel do precursor, que é dos versículos 76 a 79. As primeiras palavras a gente repete a doxologia que a gente encontra no final de três dos livros dos salmos. O salmo 41, o salmo 72 e o salmo 106, que é o quê? Bendito seja o Senhor Deus de Israel. E aí logo depois ele cita as razões. Porque veio visitar seu povo. Então o sentido aí do verbo Epesiapsato. Epesiapsato. Aqui é a orísto médio de Epesieptomai. Que significa exatamente ir visitar, ir examinar um amigo, um doente, de onde a gente percebe que há uma necessidade de levar socorro, como a gente vê no salmo. Então temos mais uma confirmação da visita de Yavé em pessoa, que é na pessoa de Jesus. E Jesus como a encarnação, na verdade, de Yavé. Yavé é o Espírito que estava ali junto e que estava suscitando ser libertado. Então, por isso surge um libertador poderoso, que é a interpretação aí do grego hieras, que significa literalmente chifre, promontório, que é justamente a ala do exército, o braço de um rio, ou seja, qualquer coisa que se projete à frente. Então essa expressão é empregada, obviamente, em relação a Yavé no salmo de número 18, conforme também a gente vai encontrar no salmo 132 e também em Ezequiel, no capítulo 29, versículo 21. O parêntese do versículo 70 vai falar do anúncio aos profetas, a paionos, ou seja, desde muito tempo, no sentido de que é mister gravar para a palavra aion, que já vimos, não significa eterno, mas sim de longa duração, isto é, de uma duração de um evo, uma era, ou seja, um anúncio é feito pela boca dos profetas, porque são eles que falam. Na verdade, é por meio deles que são ditas essas palavras. É o significado técnico do verbo profitevo, que é falar através de. Então, por isso a gente salienta que o profeta tem sua tradução exata na palavra médium, que foi uma palavra cunhada por Allan Kardec, o neologismo criado por Kardec, como intermediário. Então, o juramento feito a Abraão foi de dar-lhe uma numerosa posteridade, na qual seriam abençoadas todas as nações da Terra, como a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 22, no capítulo 24, e também em Hebreus, no capítulo 6. Na segunda parte, Zacarias vai se dirigir a seu filho, deixando claro que afirma que ele será chamado de profeta do Altíssimo. Então, ele repete, resumindo as palavras de Malaquias, eis que vos envio o meu mensageiro para aplanar o caminho diante de mim. Ou seja, Iavé que está falando aí, é Jesus que está falando aí, na verdade. Isaías, quando diz que uma voz grita abri no deserto o caminho de Iavé. Ou seja, é Jesus falando. Então, realmente está tudo certo. Jesus aí é a encarnação de Iavé e João a reencarnação de Elias. Como esclarece o próprio Malaquias, lá no capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o terrível, grande, dia de Iavé. O precursor aí dará ao povo o conhecimento da salvação que consiste. E aí, a expressão em grego, Ien, afezi, amartion, aftoné. Ou seja, na rejeição dos erros deles. Ou seja, a gente precisa examinar a frase, que geralmente é traduzida como o conhecimento de salvação na remissão de seus pecados. Só que a palavra conhecimento em grego é gnosis. É uma palavra que exprime um saber profundo. ou seja, um conhecimento real. Enquanto que salvação corresponde ao grego sotieria, que apresenta aí os dois sentidos, como em latim salus, ou salutes, ou em francês salute, que é saúde, na verdade, em português. E tanto se refere à parte física, como saúde, como também se refere à parte espiritual, como salvação. E aí a preposição em tem uma função instrumental. Salvação que se obtém por meio de, ou que consiste em. Então aí a gente vê também que o dativo afezem, que é usado também em grego, é regido pela proposição que exprime o ato de jogar fora, de mandar embora, de despedir-se. portanto, uma rejeição à expulsão. Enquanto que o genitivo amartion, afton, significa dos erros deles. Erros que, na verdade, no campo teológico são denominados aí como pecados, como quedas, que, na verdade, a palavra pecado refere à queda. Então, o vocábulo grego exprime uma ideia mais ampla, na verdade, como diz Pastorino, que todo e qualquer erro e a salvação ou libertação da criatura da constante descida à matéria, ou seja, do ciclo reencarnatório de samsara, como dizem os budistas, é obtida pela rejeição dos erros, não é apenas pela remissão dos pecados. Ou seja, é por meio, não é, fórmulas ritualísticas ou palavras mágicas que vão fazer com que a gente se liberte de pecados, não. Também é conseguida mediante atos de outra pessoa, por mais categorizada que ela seja. Não dá pra gente pensar que outra pessoa vai conseguir, vai depender única e exclusivamente de cada um. Só se salvará quem rejeitar seus erros, mudando o rumo de sua vida e renovando-se interiormente, como fala Pastorino. Então, tudo isso vai se realizar, pode se realizar pelo coração ou pelo amor misericordioso de nosso Deus. E a véi, que na verdade é o Deus dos israelitas, que é Jesus, na verdade, né? Pelo qual o amor nos visitará o sol do alto. Aqui Jesus é comparado a um sol sublime que de lado alto vem a nós para nos iluminar, a nós que estamos sentados nas trevas das sombras da morte, ou seja, que estamos ainda encarnados no cárcere da carne, nas trevas da matéria, sujeitos ainda à sombra triste da experiência de morrer, essa morte inesorável que a todos nos chega, né? E é esse sol tão cultuado em outros povos como a manifestação da natureza que melhor nos revela os atributos divinos e ele que nos dirigirá aos nossos passos no caminho da paz. Lucas, então, encerra esse episódio numa espécie de penada simples em que ele nos mostra o menino a crescer e a se fortalecer em espírito, permanecendo nos desertos até o momento do início de sua missão de precursor. E aí, no sentido mais esotérico, no sentido místico, a gente aprende bastante. A gente vai ver que o intelecto compreendeu finalmente a realidade da vida maior. Após o encontro, ele se achou repleto do Espírito Santo, do Cristo cósmico, que lhe permeou todas as células até o âmago do ser e enalteceu os acontecimentos percebidos durante o seu mergulho, a palavra mergulho em grego é batismo, na profundidade e abismal do infinito eterno. Então, reconhece, então, que Deus o veio visitar a ele e a todo o seu povo, a todos aqueles seres que constituem o seu corpo astral, o seu perespírito e também a sua contraparte física, seu corpo físico, que embora ainda em estado inicial de vida, formam um povo que futuramente se constituirá seres de um planeta ou de um sistema planetário específico. Olha que interessante essa fala de pastorinho, ele diz assim, que é preciso que a gente medite a esse respeito, que cada criatura humana é constituída de trilhões de células e ele vai dizer que cada célula é um ser espiritual individualizado na centelha divina, que já ultrapassou os estágios mineral e vegetal e que se inicia nesse momento na fase animal. Olha que interessante, aí ele vai dizer que é preciso que a gente compreenda bem que nesse estágio a célula é uma espécie de vórtice energético animado por um ser espiritual que vai se revestir de matéria física para constituir o corpo denso da criatura. E aí ele vai repetir que o corpo astral ou perespírito no ventre materno não se materializa em bloco. Sua materialização, se a gente pode chamar assim, é o resultado da materialização parcelada de cada uma das suas células. Aí ele propõe que a gente avance ainda mais. Cada ser ao sair do estado monocelular vai crescendo pela lei das unidades coletivas. Ele vai dizer que isso a gente encontra lá novamente no livro A Grande Síntese de Pietro Baldi. E aí vai necessitando de auxiliares para desempenhar suas funções que se multiplicam. Vai então agregando a si outros seres monocelulares que o acompanharão durante todo o seu curso evolutivo. ao chegar ao estado humano o número de suas células está mais ou menos fixado e a criatura vai se elevando na escala servindo sempre pela célula serviço como auxiliadoras preciosas de sua evolução. as células são as mesmas. Olha que interessante. Vida após vida encarnação após encarnação são sempre as mesmas. E o envoltório físico dessas células varia de vida para vida e até dentro de uma mesma existência da criatura elas morrem e renascem. Ou seja perdem a matéria física e retomam outra matéria física. E aí a prova de que a parte espiritual das células é a mesma e de que só seu corpo se refaz é que as cicatrizes profundas da nossa infância se mantém até a velhice. Embora a própria ciência tenha confirmado que após cada sete anos nas palavras de Pastorino todas as células se renovam menos as nervosas que pertencem ao corpo etérico e não ao corpo físico. Olha que fala interessante de Pastorino. Então elas se renovam mas só no corpo físico que é a contrapartida a materialização de seu corpo perespiritual seu corpo astral nas palavras de Pastorino. E as cicatrizes profundas afetam o corpo astral das células e justamente por isso não desaparecem porque atingem o vórtice energético. No entanto as pequenas e leves cicatrizes que só atingiram aí o corpo físico das células essas aí desaparecem quando as células tomam um outro corpo físico se a gente pode falar desse jeito. Aí Pastorino diz que essas células que são seres espirituais com a mente própria tanto assim que sabem a sua função específica e executam a rigor essa função evoluirão também enquanto permanecem no corpo humano possuem aí a chamada alma grupo como dizem alguns esotéricos constituída por nosso próprio espírito e são governadas por nossa mente subconsciente como diz Pastorino tanto assim que se nos desequilibra e aparecem os distúrbios e enfermidades aí nesse caso a gente tem realmente a questão da necessidade de uma ascensão lenta pela escala animal que buscando aí atingir após milênios e milênios a escala humana e a esse ponto a criatura humana que foi servida por essas células hoje criaturas humanas já atingiu um grau evolutivo elevadíssimo e terá sob a sua responsabilidade todo esse conglomerado humano que constituirá o seu povo aqui a gente tem uma explicação interessante do grande motivo que impeliu Iave ou seja Jesus a criar o planeta ou na verdade como diz o próprio parceiro todo o sistema planetário para nos acolher em nossa evolução esta humanidade que aqui vive é na verdade constituída das antigas células que em épocas imemoriais formaram os corpos de Jesus durante a sua passagem pela escala ominal em outros planetas quando ele estava evoluindo então a gente ajudamos ele na sua evolução ominal e agora ele ajuda a nós ele nos ajuda até o sacrifício ele veio entre nós o que era seu como ele diz para ajudar-nos e nos libertar do julgo da matéria então a gente aí nesse caso é interessante a gente não está aqui falando do corpo materializado de Jesus na sua última passagem na terra a gente está falando de antes né a gente não não diz aí como a gente vai falar na verdade de algo que aconteceu há bilhões de anos atrás como diz o próprio pastorino né então nesse sublime encadeamento de todos os seres do universo nessa sucessão constante para divindade a gente vai conseguir caminhar através do serviço e através do amor então voltando a Zacarias ele traz que o intelecto que é Zacarias compreendia essa verdade bendiz o Senhor Deus de Israel justamente porque realmente para nós as antigas células do seu corpo Jesus é um Deus e é o nosso Deus digamos assim metaforicamente falando percebendo isso ao mergulhar no profundo de si mesmo unindo-se ao Cristo interno o intelecto vê que surgiu para ele o libertador da casa de Davi ou seja do plano do amado lembra lá das primeiras dos nossos primeiros vídeos então relembremos que Deus o absoluto é o amor que se manifesta é o pai ou o verbo que é o amante e sua manifestação é o filho ou o Cristo o amado que nos liberta pois da casa do amado significando aí do nome Davi a palavra Davi significa amado que surge um libertador dessa casa então todo esse sistema de penetração no amado para encontrar o Cristo interno ou eu supremo como diz Passorinho foi anunciado desde a mais remota antiguidade por todos os profetas que eram na verdade apenas intermediários de Yavé não apenas junto aos israelitas mas junto a todos os povos porque todos têm a mesma origem e filiação divinas a cada povo a manifestação esteve de acordo com a sua capacidade de compreensão dando-nos uma ideia de que cada raça constitui uma espécie de órgão diferente nesse mesmo corpo conforme a gente vê lá em Paulo no Epístolo aos Romanos pois assim como temos muitos membros em um só corpo e todos os membros não têm a mesma função assim nós sendo muitos somos um só corpo em Cristo mas individualmente somos membros uns dos outros e mais ainda ele diz assim não sabeis que vossos corpos são membros do Cristo como está lá na primeira Epístola aos Coríntios e ainda ele fala mais assim assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros do corpo embora muitos constituem um só corpo assim também Cristo a gente vê também lá na primeira Epístola aos Coríntios e adiante a gente vai ver também ora vós sois corpo de Cristo individualmente um de seus membros novamente mais adiante na Epístola na primeira Epístola aos Coríntios em outro momento ele diz o que porque somos membros de seu corpo de Cristo na Epístola aos Efésios então a gente vê que em todas as raças a gente forma esse corpo e é também afirmado por Paulo também na primeira Epístola aos Coríntios que em um só Espírito de Cristo fomos todos mergulhados em um só corpo quer judeus quer gregos quer escravos quer livres ou não e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito também o corpo não é um só membro mas muitos depois de acenar a liberdade que obterá com esse mergulho no infinito o intelecto se dirige ao homem novo ao homem que nasceu diante disso aí e ele apostrofa dizendo o que? prevendo que diante lá adiante será ele o precursor da união definitiva da unificação conseguida pelo amor misericordioso também aí nessa aventura santa o intelecto Zacarias símbolo do nosso intelecto viu que a salvação consiste na rejeição total de seus erros ou seja na convicção absoluta de que o eu não é o corpo físico nem as sensações nem as emoções nem os pensamentos nem o chamado espírito mas é na realidade o eu supremo o Cristo interno e aí a gente vai ver que esse Cristo interno compreendeu que tudo o que é externo a ele é transitório e portanto ilusão dos nossos sentidos e só Deus é a única realidade objetiva ele é eterno e esse está dentro dele conforme a gente vai ver não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós isso está lá na primeira epístola aos corêntios também então compreendeu que tempo e espaço são criações mentais e que só o infinito e o eterno são realidades compreendeu também finalmente que quando a união for conseguida a união com letra maiúscula ele será um com Cristo assim como Cristo é um com Deus conforme a gente vê lá no evangelho de João porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele na primeira epístola aos corêntios Paulo fala isso então tantas coisas percebeu quando penetrou na luz incriada do sol do alto que o intelecto se sente totalmente aniquilado em sua personalidade e iluminado plenamente embora ainda esteja sentado nas trevas e na sombra da morte ou seja ainda esteja mergulhado na matéria do corpo físico então agora ele já confia no sol divino os seus passos seguirão invariavelmente a estrada da paz então o evangelista tem um cuidado de nos alertar para o fato de que o grande acontecimento não parou aí o grande acontecimento na verdade prosseguiu desenvolvendo-se crescendo em espírito e fortalecendo-se pelo exercício continuado não no meio das multidões citadinas mas no deserto no silencioso deserto da meditação solitária até que bem amadurecido ele pudesse se manifestar como a gente vai ver mais adiante interessante né essa visão que pastorino traz alarga nossos olhares é uma visão diferente nós não estamos habituados a ter esse olhar mas dá pra gente ficar curioso de compreender mais a respeito então isso reverbera em nós essas curiosidades saudáveis pra que a gente possa compreender melhor mais adiante a gente vai crescendo vai amadurecendo e percebendo outras possibilidades de ver outros símbolos que não estão óbvios mas que remetem a nossa jornada evolutiva a nossa caminhada espiritual então vamos seguir adiante a gente vai mais adiante na semana que vem da prosseguimento e veremos o crescimento né a gente vai ver na próxima semana a respeito da anunciação a José o que é que José sente no momento em que ele recebe a visita através do sonho do anjo Gabriel grande abraço e até semana que vem a gente vai ter a gente vai ter